Você sabia que animais também podem fazer uso de florais de bá? Sim, e eles reagem super mais rápido que a gente até. Eu trouxe aqui algumas situações e alguns florais que podem ser úteis, então fica ligado para melhorar a qualidade de vida do seu bichinho. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Thais, eu sou farmacêutica e terapeuta floral, e o vídeo hoje é especial para comemorar o Dia Mundial dos Animais. Então, se você tem um bichinho aí de estimação ou até um animal de grande porte, você deve ter observado que eles também têm comportamentos negativos como a gente, eles também têm personalidade, alguns são mais bravos, outros mais dóceis, outros são mais na deles. E aí também, dependendo da raça, eles podem até desenvolver doenças emocionais como a depressão. Como eu falei no começo do vídeo, eu sou farmacêutica, eu não sou veterinária. Eu não precisaria ser veterinária para trabalhar com florais de bá para animais. Existem terapeutas florais que são focados apenas em animais. Então, se você quiser ter um tratamento para o seu animalzinho mais focado, recomendo que você procure um terapeuta floral focado nisso. Existem alguns veterinários que já estão se especializando aqui nos florais, então é super legal que eles casam os dois conhecimentos. Primeira informação importante aqui é que floral de bá trata comportamentos e as emoções. Não vai tratar parte física, doenças instaladas. Pode ser que melhorando o comportamento, essas situações instaladas no corpinho deles resolva também, amenize. Mas aqui o foco não é isso, o foco é as emoções. Então, questões físicas, lembra sempre de buscar o veterinário do seu bichinho. Segunda informação aqui importante é, observa se o comportamento do seu bichinho não está negativo, não está se comportando de uma maneira muito saudável por conta, dono, do seu próprio comportamento. Os bichinhos são super sensíveis, então quando a gente se comporta de determinada maneira, ou ele sente, ou ele tenta reagir também àquele estímulo que você está dando para ele. Então é importante também ver se você também não está precisando de floral, vocês dois fazerem uso, ia ser lindo e maravilhoso. Gostaria de pedir aqui a ajuda de vocês para encaminhar esse vídeo, se vocês conhecerem alguém que trabalha em ONG para animais, porque se eles não conhecem ainda os florais, vai ajudar bastante, porque os animais que são resgatados e levados por essas ONGs, geralmente eles passaram por maus tratos, eles apanharam, eles foram abandonados. Então, eles reagem de uma maneira agressiva, triste, eles são mais melancólicos. Então, vai ajudar demais a resgatar essa parte emocional do bichinho, e lá eles também vão cuidar da parte física com os veterinários, e todas as pessoas de bom coração que ajudam essas ONGs. Então, quero pedir para vocês mandarem esse vídeo. Se você está gostando, já deixa o seu like aqui no canal. E se inscreve se você ainda não se inscreveu. E pega papel e caneta, que a gente vai começar aqui com algumas situações e alguns florais que são indicados para esses casos. O primeiro floral, para quem já me acompanha, já deve estar de saco cheio, porque eu sempre falo dele, que é o Rescue Remedy. Aqui tem outras indicações para todo mundo, na verdade, adapta também para o seu cachorrinho, para o seu animalzinho de estimação. Que, no caso aqui, resumidamente, o Rescue ajuda muito. Quando a gente está muito estressado, o cachorro está muito estressado, está muito nervoso, teve uma festa, ele se agitou, aconteceu alguma coisa que deixou ele mais abalado aí, esse floral ajuda bastante. Se ele estiver doentinho também, esse floral ajuda também. Emocionalmente, ajudar ele a se recuperar mais rápido. Vamos supor que você foi viajar, e a tensão da viagem, né? Você levou ele junto no carro e ele fica muito nervoso, muito impaciente dentro do carro. Esse floral também pode ajudar bastante a vocês fazerem uma viagem mais tranquila. O segundo floral é o Star of Bethlehem, que é um floral muito bom para traumas. Então, aquele animalzinho que foi resgatado em situações muito drásticas, ele foi abandonado, ele foi maltratado, e aí você chega perto dele, ele está meio traumatizado, ele acha que você vai bater nele também, enfim. Então, esse floral ajuda muito esses animaizinhos assustados a se recuperarem, e ele voltar a agir da maneira saudável que ele sempre foi. Um floral aqui agora, para comportamentos repetitivos, sabe aquele animalzinho que lambe demais a patinha, ou uma parte do corpo e até machuca? O floral indicado aqui é o Crab Apple, que vai ajudar também essa sensação que ele tem, de que tem que estar sempre limpando, ou tem algum tique nervoso, né? Agora, se você tem um animalzinho que já está velhinho, já passou por muitas situações, um floral que traz aqui vitalidade para ele, diminui essa exaustão causada pela idade, ou por muitas cirurgias que ele passou, é o Olive. Anota aí um floral muito bom para ajudar a revitalizar. E para finalizar aqui o vídeo de hoje, o último floral é para aqueles casos, daqueles animaizinhos que são rancorosos e vingativos. O floral que pode ajudar aqui é o Role. Anota ele aí, tá bom? Para complementar esse vídeo, eu escrevi um texto lá no meu blog, que eu recomendo que vocês vejam aqui na descrição desse vídeo, então sobe aqui um pouquinho que você vai ver um link que vai direcionar para o blog para você ler outros florais que podem ajudar os seus animaizinhos de desestimação. Aqui na descrição também eu vou deixar como que você vai dar para esse bichinho, quantas gotas você vai dar, onde é que você pode comprar, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui no canal, se inscreve se você ainda não se inscreveu, e lembra de mandar para todo mundo que tem bichinho de desestimação, porque esse vídeo pode ser muito bacana para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos nossos bichinhos. Um beijo e até o próximo vídeo!